Desde as primeiras horas desta terça-feira, voluntários trabalham para preparar a carne. O tempero do churrasco de São Pedro sempre chama a atenção. São mais de 4 mil quilos de carne. Mas os organizadores garantem que não vai faltar. Se precisar mais, nós vamos buscar mais. Não vamos deixar ninguém sem carne. A partir de uma e meia da tarde, os interessados já podem ir até o pavilhão São Pedro, na região das churrasqueiras, para reservar a sua carne. Temos churrasco Seria Alcate, Contrafilé, Filha da Costela, Costela Ripa, esse ano também temos, né? Então o pessoal vem aí, escolhe o seu churrasco e volta... Já vai para a fila para assar para amanhã, né? Não, realmente é para amanhã, volta a retirar amanhã o churrasco, né? E a partir de que horas vai ser servido o churrasco? Nesta quarta-feira, o dia do padroeiro? 11h30, né? A partir das 11h30, me conta. Então você falou, é filé contra filé, costela, e o preço varia de quanto a quanto? Em torno de 45, 47, algum pedaço do Alcate, um pouquinho mais, né? Mas em torno de 45 reais o quilo, né? E vai ter pedaço aí de um quilo e pouco, até três quilos? Dois quilos a três quilos por aí, né?